O canal Educa Chico Esse trabalho de monitoramento dessa espécie continua até hoje, mais de 30 anos de monitoramento. E depois a gente teve algumas dificuldades de monitorar outras espécies, como o caso do tracajá, o iaçá ou o pitiú e a tartaruga cabeçuda também. Então, ao longo dos anos, a população dessas espécies foi diminuindo. Existe a hipótese da caça comercial, mas também existe a hipótese de que navios que vão buscar bauxita na outra unidade de conservação contigo à reserva biológica, que é a Floresta Nacional Saracataquera, são navios transatlânticos que entram dentro da reserva biológica do Rio Trombetas, que vão buscar bauxita na flona. E existe a hipótese de que ocorreu um isolamento dessa população de tartaruga, já que elas não saem mais do Rio Trombetas e vão para o Amazonas, como ocorria no passado. Mas aí a população começou a diminuir. Em 2004, a população de tartaruga de 7 mil chegou a menos de 200 fêmeas se reproduzindo nos tabuleiros. E também a população das outras espécies de quelônios. A tartaruga, a gente trabalha mais com a proteção 24 horas dos tabuleiros. E, no caso das outras duas espécies, a gente trabalha com a parceria com comunidades quilombolas que residem dentro da unidade, que é uma situação de conflito, essa moradia dessas famílias dentro da unidade, que está sendo ainda tratada aqui pela instituição. A reserva biológica tem aproximadamente 400 mil hectares. É uma área que, apesar de ter famílias dentro, 99,9% da cobertura vegetal está intacta. A gente não tem problema com o desmatamento. E, apesar de existir mais de 200 famílias dentro da unidade. Então, a partir de 2003, com a situação da redução da população dessas duas espécies também, de tracajá e o pitiu, como é conhecido lá na região, que é o podoquinemis sextuberculata e o tracajá e o podoquinemis unifilis. A gente elaborou um projeto, construiu esse projeto em parceria com as comunidades quilombolas e com as instituições de pesquisa, no caso, o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, que já desenvolvia um trabalho lá na região. E tem uma disciplina de mestrado e doutorado que é ministrado na unidade, a parte de ecologia e manejo de quelônios. E nós colocamos como objetivo a proteção e o monitoramento das áreas de reprodução de quelônios, dessas duas espécies, o envolvimento da comunidade, das comunidades tradicionais quilombolas que residem na unidade, residem antes da criação da unidade, tem mais de um século lá naquela região, a coleta de dados reprodutivos e de manejo para o monitoramento, trabalho com a pesquisa, com a equipe de pesquisa do IMPA, a conscientização ambiental da comunidade e a divulgação dos resultados para a sociedade. A metodologia inicial, a gente primeiro identifica as famílias que têm interesse em trabalhar com o manejo dessas espécies. Antes, algumas famílias já tinham demonstrado interesse de conservar. E, nesses momentos, a gente faz a identificação das famílias. O projeto iniciou em 2003. No início, apenas em torno de três a quatro famílias se interessaram pelo projeto. E, ao longo dos anos, a gente foi conquistando mais a família, até por conta da questão do conflito existente. A comunidade tinha receio do órgão gestor da unidade, não nos recebia na comunidade, porque teve casos até de homicídio por um prestador de serviço do IBDF, na época, ter assassinado um quilombola. Então, uma história de conflito bem intenso. Então, a gente não era recebido na comunidade. Então, foi todo um processo de aproximação de vários anos. E, após essa identificação das famílias para participar do projeto, a gente faz as capacitações sobre as técnicas de manejo, de coleta de dados de campo, de preenchimento de planilhas. E a capacitação é ministrada pela equipe de pesquisa do Dr. Richard Wolff, que é do IMPA. É um grupo de pesquisa de quelônios, que já desenvolve pesquisa desde 1989 na região. Depois, como é um trabalho voluntário, a gente tem algumas parcerias de instituições que financiam. A gente fornece as cestas básicas para as famílias. E também material de campo, como piquetes, caixas teladas para marcar os ninhos, lanternas, baldes, isopores, caso seja necessário fazer a transferência de ninhos que estão em áreas de risco, de inundação. A marcação dos ninhos com a data da postura, a informação sobre a espécie também, a localização. A transferência dos ninhos, em alguns casos, são necessárias, porque, às vezes, acontece o repiquete, a subida repentina do nível da água do rio ou do lago, e, às vezes, a gente pode perder alguns ninhos. Então, alguns ninhos que estão em áreas de risco, eles são transferidos para algumas chocadeiras, que a gente faz nas praias, no local mais alto. E também tem o risco de roubo. A gente tem um protocolo mínimo, a gente adota algumas planilhas, essa é uma delas, que os comunitários fazem no registro dos dados reprodutivos, da espécie, o número de filhotes vivos, os ovos, que chamam ovos de manteiga, ovos de óleo, que não saem filhotes. E tem vários dados que a gente faz o registro desses dados reprodutivos. E, no final, tem a soltura dos filhotes, que é um evento que mexe muito com a comunidade, com a região. São dois eventos que a gente faz, convida todas as escolas, o Conselho Construtivo, as instituições parceiras, e é apresentado os resultados do projeto. Bom, esses são os dados de número de filhotes nascidos... Os dados de 2003 a 2004, a gente teve problemas de registro no início do projeto, pela dificuldade de muitos. Muitas dessas pessoas não sabem escrever também. a gente teve alguns problemas. Mas, no início, esses dados... A gente não conseguia nem mil filhotes. As pessoas, às vezes, perguntam assim, mas antes vocês não monitoravam? Sim, monitoravam. Só que, quando a equipe de fiscalização ia, já não tinha mais ninhos para contabilizar. que é uma unidade de 400 mil hectares, ter dois analistas ambientais e inúmeros furos entre o rio e o lago, a gente é inviável para dar conta de monitorar. Então, quando a gente ia na manhã do dia seguinte, já estavam os ninhos todos, já tinham sido roubados. Então, não dá para a gente estar em todas as praias também. São muitas praias, são vários lagos. Então, a gente não conseguia. Por isso que a gente envolveu a comunidade. A comunidade está presente, eles ficam lá, estão lá, ficam na praia. E aí os resultados começaram a aparecer ao longo prazo. E aí a gente, em 2012, já conseguiu mais de 20 mil filhotes. No ano passado, a gente teve uma pequena queda, não por conta das práticas, mas questão de clima. No ano passado, choveu muito. Na Amazônia, o nível do rio baixou muito pouco, naquela região onde a gente mora. Então, teve poucas praias também. A gente não conseguiu. Mas foi um número bom. É muito relacionado também ao número de famílias que também aderiram ao projeto. No início, eram quatro famílias. Hoje, a gente tem 27 famílias que são parceiras do projeto. As técnicas de manejo já são bem adequadas. Tem dados, tem praias, por exemplo, que mesmo em ninhos transferidos a porcentagem de filhotes que nascem já são semelhantes de ninhos não transferidos, ninhos naturais. Isso é acompanhado também pela equipe de pesquisa. Um outro resultado que a gente acha interessante é o interesse crescente de outras famílias que estão aderindo ao projeto, que querem preservar os quelônios. e a redução dos conflitos foi ter um impacto muito grande na gestão da unidade, porque as comunidades via o ICMBio, que a gente herdou isso da gestão anterior também. Eu fui servidor do IBAMA de 2002 até 2007, mas a gente não conseguia se aproximar. Era muito difícil, até por conta dos conflitos que aconteceram. e hoje a gente faz reuniões e eles gostam do trabalho e tem famílias que ficam até na lista de espera para participar, porque muitas vezes a gente não tem os nossos parceiros para financiar, não conseguem cestas básicas para todas as famílias. Isso é um problema que a gente está enfrentando. Os desafios para replicação em outras unidades, pelo menos estava no roteiro para apresentar, é conseguir o apoio institucional. A gente ainda tem muita resistência na casa de alguns posicionamentos, eu entendo, que está entre nós aqui. A gente teve resistência de colegas da própria unidade que não concordavam de a gente fazer esse manejo para a preservação das duas espécies em uma reserva biológica. Isso é muito difícil. conseguir recursos financeiros, hoje a gente tem uma parceria com a mineradora e também com a prefeitura local, a gente tem, já teve outras parcerias, com o programa ARPA também. Possui equipe, a gente tem uma equipe de dois analistas, então tem apoio da pesquisa, dos pesquisadores também dão apoio, e voluntários também. e a questão da formalização de parcerias com instituições de pesquisa. Não dá para fazer manejo na reserva sem apoio dos pesquisadores. E os principais obstáculos superados, que é a manutenção da parceria. A gente, na reserva biológica, a gente tem um laboratório, tem um local de lojamento para pesquisadores, a gente recebe turmas de pós-graduação do INPA também, que é feito os trabalhos lá, da disciplina. Nosso, aumentar o número de famílias quilombolas, isso a gente tem sempre o interesse da participação, e eu acho que isso, tem várias famílias que já querem participar. E a manutenção do trabalho do INPA, ele tem, continua lá e quer continuar também executando o trabalho. É isso, eu estou aberto a questionamentos. canal Educa Chico Educa Chico Legenda por Sônia Ruberti